Oi gente, tudo bem? Quanto tempo que eu não gravo vídeo aqui para o canal, né? Mas hoje eu vim trazer para vocês uma dica super bacana para você que quer deixar o seu sofá limpinho, sem estar fazendo tanto esforço, sem estar danificando o material do seu sofá, porque isso é extremamente importante. Só lembrando que essa dica que eu vou dar não substitui uma limpeza profissional. Bom, eu vou dar meu exemplo aqui em casa para vocês. A gente costuma chamar uma empresa especializada em higienização de sofá a cada seis meses. E nesse período eu faço a limpeza superficial. Então, nesses dias, durante tem o quê? Mais ou menos uns dois meses, eu estou usando esse produto aqui, ó. Que é espuma mágica. Vocês encontram em supermercado, essas lojas assim, né? De produto de limpeza. E vocês vão ver aqui na embalagem que ela serve para várias coisas na sua casa. Então, serve para estofado, serve também para carro, né? Higienização de bolsa, de calçado. Ou seja, realmente é uma espuma multifuncional que você vai estar podendo aí dar várias utilidades para ela nessa questão da limpeza. Eu gravei um vídeo para vocês como é fácil de usar, tá, gente? Só lembrando que esse vídeo não é publicidade. Realmente é uma dica de um produto que está facilitando aqui meu dia a dia. Eu costumo usar ela uma vez na semana, a cada quinze dias, vinte dias, quando eu vejo que há realmente necessidade. Nesse vidro aqui, gente, ele tem 400ml, tá? Formato aerosol. Sai realmente na forma de espuma. Você encontra por mais ou menos 18 reais. Vai depender da região que você mora, tá? 400ml, eu consigo higienizar o meu sofá, fazer a limpeza do meu sofá de três lugares. É um sofá retrátil, como vocês vão ver no vídeo. E sobra ainda um pouco, tá? Então, se eu quiser, talvez, usar numa cadeira, numa cabeceira da cama, eu consigo ainda, ó... Não sei se vai dar para vocês ouvirem um barulhinho. Eu consigo ainda higienizar alguma coisa que eu queira. Ou seja, sobra, então, uma pequena quantidade. Bom, o modo de usar é muito fácil, tá? O meu sofá, vocês vão ver aí, que eu passo um paninho nele para tirar alguma poeirinha. Você pode também estar usando uma escovinha para estar tirando algum residuzinho de pó, alguma coisa assim. Você vai depois passar, jogar a sua espuminha. Vai dar aquela pulverizada boa. Nos lugares que tem mancha, é o lugar que você vai concentrar mais a sua espuma, tá? Você vai esperar aí de 30 a 60 segundos e depois você vai vir com um pano úmido. De preferência, um pano branco, tá? Um pano que não vai soltar tinta, principalmente se você tem sofá claro. Nada que corra o risco de soltar tinta, tá, gente? Pega um paninho aí de microfibra e vá passando no seu sofá. Você vai vendo que a mancha, ela simplesmente solta com facilidade. A mancha, ela praticamente, quando você passa o pano, ela já some. A não ser aquelas manchas mais antigas, né, de resíduo, às vezes de comida mais antigo, vai demorar mais um pouquinho. Então, se você passar e você perceber que a mancha ainda ficou, você pode repetir o processo, tá? Uma dica muito importante é você fazer um testezinho aí no seu tecido. Pega um pouquinho da espuma, vai lá no cantinho do sofá, aquele cantinho que ninguém vê. Joga um pouquinho da espuma, observa com o passar do tempo como que vai ser a reação da espuminha no seu tecido. Não vá passando logo, sabe, no seu sofá não. Faz o testezinho antes e vê como que esse tecido, ele vai se comportar. Uma dica que eu dou pra vocês é assim que você compra a espuma mágica, leia atentamente as instruções. Aqui vem dando várias dicas que você não pode fazer, tá? Como que você não deve usar o produto. Então, não vá aplicando assim empolgadamente, não. Leia as instruções. Aqui fala pra não passar com escova, somente com pano úmido. Não deixar que o seu sofá, que sua cadeira seque no sol, deixa secar sempre na sombra, tá bom? Então, não esqueça de ler as dicas. Porque por mais que você esteja assistindo esse vídeo, eu não vou conseguir passar tudo que na embalagem está dizendo, tá bom? Aqui é realmente só uma dica de um produto que vai facilitar a nossa vida aí de dona de casa, a nossa vida, né, que às vezes é tão corrida. E outra coisa que eu ia falar com vocês é que esse produto, ele tem um cheirinho de produto de limpeza. Eu não consigo distinguir ao certo, mas é um cheirinho de limpeza. Não é cheiro desinfetante, é um cheiro herbal, meio mentolado. Não sei se vocês conseguem muito aí entender, mas é um cheiro de limpeza, tá, gente? É um cheiro bom. Então, pode usar tranquilamente aí que sua sala, seu ambiente, ele vai ficar com cheirinho agradável. Então, agora vocês vão estar assistindo aí no vídeo de como eu fiz a limpeza do meu sofá, tá? Esse meu sofá aqui é um tecido de suede, ó, aquele tecido meio aveludado. Vocês estão vendo aí? Passa a mão, ele até muda, né? E o que que acontece? Qualquer sujeirinha, qualquer manchinha, ele já aparece, né? Já dá aquele destaque. Eu já tinha uns bons dias que eu não fazia essa limpeza. Então, agora vocês vão acompanhar aí o passo a passo. E eu espero que vocês gostem. Qualquer dúvida, pode deixar aqui nos comentários que eu respondo vocês, tá? Então, vamos lá. Gente, então vamos lá. Vou mostrar pra vocês como que está, ó, o tecido do sofá. Tá vendo? Ele é um sofá retrátil, mas ele tá cheio de sujeira, de comida, de massinha, de slime. Tem de tudo aqui. Então, quem tem criança em casa aí sabe como é, né? Então, ó, eu vou passar espuma agora nele, tá? Ó, tá vendo? Isso daqui eu acho que foi slime que caiu. Enfim, tá todo cheio dessas manchas branquiçadas. Tá bem sujo o tecido. Então, agora eu vou aplicar espuma pra vocês. Vocês vão acompanhando aí. Então, aqui, gente, ó, já peguei minha espuma mágica. Vou aplicar aqui no sofá. Vou deixar de 20 a 30 segundos. E vou tá passando o pano úmido em todo o sofá, tá? Processo bem prático e rápido. Então, é bem simples, ó. Uma dica. Aplique por partes, tá? Tá aplicando de acordo com os pedaços aí do seu sofá. Tá aplicando aos poucos. Vou aplicar só nessa parte aqui do assento. E vou contar, então, 20 a 30 segundos. Bom, depois de você aguardar aí os 30 segundos, você vai vir com um paninho úmido, tá? E vai passando no tecido. Vai continuando aí o processo, então, de limpeza. Tá bom, gente? Ó, no úmido, você vai dar uma leve esfregada, tá? Onde ficou umas manchinhas mais resistentes, ó. É só você vir, aplica, repete o processo, tá bom? Então, ó, onde ficou umas manchinhas, aqui não é manchinha não, isso que é do produto. Mas onde ficou umas manchinhas mais resistentes, vocês sabem que slime é um negócio que gruda mesmo. Então, eu deixei aqui, ó, um pouquinho mais, tá? E vou passar o pano úmido ainda. Gente, olha isso aqui. As manchinhas sumiram. Agora a gente vem com um paninho seco. Tô usando só paninho de microfibra, tá? E eu venho aplicando no tecido, dando acabamento. Então, isso daqui é muito importante, ó. A gente vem dando acabamento no sofá. Eu fico passada o quanto esse produto é prático. Esse produto mudou a minha vida. Olha só. Esse lado está secando, já vou fazer na outra parte do sofá. Olha isso. Vamos lá. Sacudiu a espuminha e, ó, jogue à vontade, sem medo de ser feliz, gente. As partes que menos sujam são os braços e esse encosto aqui, ó. Então, a gente utiliza até menos produto, né? Já está na hora de eu passar o pano úmido. Então, vamos lá. Gente, olha isso daqui. Terminei a limpeza. Tudo limpinho agora. Está terminando de secar, o sol está batendo, tá? Por isso que a cor não está uniforme. Mas, olha isso. As manchas somem. O sofá está todo limpinho. Está um cheiro, assim, muito gostoso. Se você gosta de usar manta no sofá, é bom você deixar ele secando por umas duas, três horas para secar bem, sabe? Faz tecido de suede, você passa a mão, parece que ele fica meio riscado, né? Mas, de acordo com o que ele vai terminando de secar, vai melhorando, tá? Mas já está bem sequinho, já. Ó, bem sequinho. E as manchas saíram praticamente todas. Olha isso. Então, o resultado é muito, muito bom. Estou dando esse zoom aqui só para vocês terem uma noção melhor. Então, gente, esse foi o vídeo aí da limpeza do meu sofá, de forma fácil, prática, sem esforço, com a espuma mágica. Essa marca aqui é a Pro Alto. Mas, se você tiver outra aí para me indicar, deixa aqui nos comentários que eu vou gostar muito de estar testando essas espumas, porque ajuda muito a gente no nosso dia a dia. Esse vídeo aqui da limpeza do sofá, ó, eu já estava tentando gravar para vocês há muito tempo, só que muita coisa acontecendo com a correria do dia a dia, eu não conseguia gravar esse vídeo, né? Mas, essa semana eu tive a oportunidade de estar gravando ele. Então, se você gostou aí desse vídeo, dessa dica, deixa o seu like nesse vídeo, se inscreve aqui no meu canal e me siga lá no Instagram do NãoSouDonoca, porque quando eu não estou aqui, gente, eu estou lá no Instagram, tá bom? Ó, super beijo para vocês e até o próximo vídeo. Bye, bye!